Os efeitos da gratidão para a terapêutica, considerei aqui que eles estariam divididos aí em três aspectos, né? Efeitos intraconscienciais, ou seja, na intraconsciencialidade, no sentido dos atributos conscienciais, né? Das reciclagens, das mudanças de postura íntima, esses efeitos, eles vão reverberar no holossoma dessa consciência, né? Que está sendo grata, está tendo ações gratulatórias e no soma, no energossoma, no psicosoma e no metossoma, ela vai, esses efeitos intraconscienciais vão reverberar aí. Por exemplo, ela vai ter mais bom humor, né? Mas a gente vai aprofundar isso adiante. E sendo esses efeitos, vamos dizer, reverberando no holossoma, eles também vão ter uma reverberação na interconsciencialidade, ou seja, nas relações dessa consciência com outras consciências, tanto intrafísicas como extrafísicas, tanto com consciências assistidas, como com os amparadores. Então, o efeito da gratidão paraterapêutica, ele é grande, ele é enorme, né? E nós precisamos ter olhos para ver, né? Precisamos desenvolver as nossas parapercepções para poder identificar isso. Então, eu acho que a gente vai ter mais uma coisa que é 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 uma coisa. E aí